Esse prato pronto, essa lista, claro, os senadores dizem, não, se aprovasse tudo isso, seria mais do que suficiente para compensar a desoneração da folha de pagamento de 17 setores que empregam na economia e também a desoneração dos municípios. E as contas do governo? Imagina, de jeito nenhum, essa lista não dá nem para começar, eles falam em 8 bi, essa lista toda, o Senado fala que isso ultrapassa os 17 bilhões. A verdade é que existe uma dificuldade, Jussara, de saber qual será mesmo o impacto dessa desoneração e o quanto precisa arrecadar mais, quanto de corte precisa para tapar esse buraco. Agora, chamo você, Jussara, para falar um pouco também da sua apuração e sua análise sobre esse movimento, esse jogo entre Senado e Governo Federal. Olha, Débora, o que dá para a gente depreender neste momento, que a gente vem observando, é que o presidente Lula, na sua apuração, ainda quer conversar primeiro dentro de casa antes de falar com o Rodrigo Pacheco, porque também tem um nebuloso em relação aos números apresentados e as opções que apresentadas pelo Ministério da Fazenda e do Planejamento para tentar ali resolver as contas públicas. Bem, agora, mais do que os números todos, o que fica muito evidente nisso é a questão da articulação do governo. É que precisa mais esforço para resolver isso, porque o que a gente vem acompanhando, no ano passado foi bem claro, e isso o governo foi bem na área econômica. Dava para dizer que o Congresso estava ao lado, mas agora esses embates têm sido mais frequentes. Quando o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, acaba devolvendo parte daquela MP, a última MP ali, que era chamada MP da compensação, da compensação, da desoneração, ele fala que vai se colocar ali para atuar junto do governo, ser colaborativo. Mas aí também vai depender de quanto o presidente Lula e também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai querer essa participação. Bem, o Haddad diz que está com o diálogo aberto, nunca se negou a negociar, mas o que a gente tem que ficar muito de olho, e aí vocês podem me ajudar e que vocês também conversam bastante no Congresso, é o fôlego que o governo tem para liderar essa negociação e o quanto ele será cobrado. Eu acho que, neste momento, o que a gente vê é um governo tendo que fazer entregas, mas ali muito aquela faca no pescoço que a gente vinha falando desde a semana passada, que está chegando na área econômica e aí o governo está ficando numa situação difícil. Vamos ver também ali quando o presidente Lula vai receber Pacheco, lembrando que, enfim, se ele vai ter essa sociedade, vai ter uma solução ali antes para apresentar. Vamos ver. É, tem um esgarçamento aí, né, Jussara, isso é inegável, né, todo mundo está, está uma relação que ficou muito crispada, né, a despeito dos vários esforços que os articuladores do governo têm feito para mostrar que, não, conseguimos emplacar nossa agenda prioritária, né, o que o governo chama internamente de agenda estratégica, a gente contou aqui semana passada qual é o olhar do governo sobre essa agenda, mas o fato é que a relação está esgarçada. O quanto isso vai conseguir ser reconstruído é que é a grande questão. Talvez as festas juninas que estão chegando, né, semana que vem, né, dia 17, falta uma semana para o dia de São João, dia 24, talvez dá uma pausa, né, obviamente semana que vem vai ser aquele marasmo ali no Congresso Nacional, todo mundo nas festas Brasil afora, nas bases, pode ser que isso ajude aí a dar uma serenada nos ânimos e depois de todo mundo pular a fogueira, consegue chegar um pouquinho mais disposto ao diálogo. Será? Vamos ver.